A nossa grande bandeira é o seminário do dia 18, um seminário que vai contar com a participação de representantes das Nações Unidas, da ONU, representantes do Ministério do Meio Ambiente, representantes do Ministério Público Federal, professores de universidades estrangeiras, alguns cases de sucesso com relação a redução do lixo marinho aqui no território brasileiro, que a gente pode estar aproveitando para o nosso município, que também é costeiro. Mas, paralelamente, a FAMAI também vai estar com um stand no pavilhão da Volvo Ocean Race, vai estar fazendo distribuição de mudas também, vamos ter oficina com as escolas, então as escolas vão poder estar aprendendo a reciclagem, a utilização de garrafa pet para construção de prancha de surf, por exemplo. Estamos apoiando o mutirão de limpeza, que vai acontecer no dia 15 de abril, a partir das 9 horas na Praia do Atalaia e no Canto do Morcego. Nesse mesmo dia, no Atalaia, acontece um festival de pranchas de surf e de garrafa pet, uma espécie de campeonato, utilizando essas pranchas para chamar a atenção para a importância da redução do plástico. No dia 20, vamos ter uma ação também na Praia de Cabeçudas. Estamos também apoiando a própria logística na segregação dos resíduos, o apoio com as cooperativas que vão estar segregando os resíduos dentro da Vila da Regata. Então, essas, em linha geral, seriam algumas das nossas ações que o público vai poder estar acompanhando.